Olá, meus amados amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. No vídeo de hoje, algo muito especial e muito diferente. No passeio do Museu Histórico Nacional do Chile, me deparei com alguns instrumentos antigos, fantásticos, com um estado de conservação muito bom e não podia deixar de falar e mostrar, porque faz parte do que a gente faz, está bem? Qualquer barulho, movimentação, não dê atenção a isso. A gente está no meio do museu e tem bastante gente passeando. Queria também agradecer a autorização especial da curadoria do Museu Nacional do Chile, que permitiu que nós fizéssemos esse vídeo e essa gravação para vocês, porque é uma coisa restrita e eles não costumam mostrar. Bem, aqui nós temos alguns instrumentos muito antigos, aqui também algo que parece entre a rabeca e o violino. Porque o que acontece? Como é a história desse instrumento? Existem diversas teorias, mas acredita-se que ele surgiu na ilha de Serião, na Índia, há mais de dois mil anos antes de Cristo, que era um instrumento triangular que se apoiava no ombro, e se usava um arco que se raspava. Como nas invasões ocorrentes, eles acabaram parando na mão dos árabes. E este instrumento, que se chamava ravanastão, pelos indianos, ele acabou virando o rabab para os árabes. Como a evolução dentro dos árabes, ele se transformou no que nós conhecemos hoje de rabeca. A rabeca até está introduzida no nordeste do Brasil, a gente conhece muito. O que aconteceu? Os europeus tiveram contato com este instrumento, com esta rabeca. A rabeca transformou-se, depois de muita evolução, no violino barroco. O violino barroco, nós vamos fazer um capítulo só com ele. Era um violino com um braço um pouco diferenciado. E ele teve a evolução e se transformou no violino moderno que nós conhecemos hoje. Nós vamos falar um capítulo só sobre ele. Então, aqui nós temos um instrumento que está entre a rabeca e o violino barroco. Vocês podem observar que o espelho ainda não era de ébano. A gente tem uma voluta mais simples, com uma volta a menos. E as cravelhas bem mais primitivas. A madeira era uma madeira um pouco mais simples, ainda não era o abeto alemão. Laterais e fundos já curvados na técnica com o umedecimento da madeira. Agora, o mais interessante que eu queria chamar a atenção para vocês, olhem o trabalho do standart. Que trabalho interessante! É um trabalho bem artesanal, é um trabalho bem rústico. Continuando, aqui nós temos um instrumento antiguíssimo. Para ter acesso a um instrumento a esse, só o museu mesmo. As teclas em marfim. Lembrando que quando nós falamos de teclas em marfim, é só a tomada superiora, tá? Ela não é maciça em marfim. As outras teclas negras e nébano. Esse instrumento foi conhecido como cravo. O cravo, ele era um instrumento que não tinha variação de intensidade. Quando o intérprete tangia, independente da força que ele imprimia, o som saía com a mesma força e com a mesma intensidade. Ele não tinha variação. Então, Christopher Batolomeu, em 1711, trabalhou num sistema. O sistema que ele trabalhou, permitia sons pianos, são sons fracos, suaves. Piano, no italiano, é suave. E sons fortes. E ele chamou esse instrumento de clave cembalo com piano e forte. Por quê? O instrumento anterior não tinha nem piano e nem forte. Era só som médio. Já o piano tinha. Ou seja, era um clave cembalo com piano, com som suave e com forte. Continuando, agora eu vou mostrar para vocês o que era uma trombeta de anunciação. Não é muito da nossa seara esses instrumentos de sopro, de percussão que eu vou mostrar, mas é interessante conhecê-los. Essa trombeta de anunciação normalmente é construída em latão, alpaca. Vocês podem notar que ela não tem pistos, como o Tampete Modelo ou o Rotoros, ou como o Fugelhorn. Mas ele era um instrumento que o músico controlava na embocadura. Ele assoprava e controlava. Tá bem? O que acontece? O som dele, a projeção, era ouvida até 2, 3 quilômetros de distância. Dependendo do vento, se ele estivesse a favor, até 4 ou 5 quilômetros de distância. Eles utilizavam para chamar as tropas e ele conseguia ter alteração de altura. Literalmente, alteração de notas para poder mostrar que a tropa tinha que se dirigir para a esquerda, a tropa tinha que se dirigir para a direita. Tá bem? Era assim que funcionava. Vamos continuar e ver aqui alguns instrumentos de percussão. O que acontece aqui? Aqui nós temos os instrumentos muito mais antigos. Aqui a gente tem um instrumento de percussão, que foi feito com carapaça, ou seja, o couro do animal. Ele era secado, ele colocava na secagem, tomava muito sol. Ele era curtido, na verdade, e amarrado. Então, você conseguia ter quichinhos distintos e diferentes. Continuando, agora fazendo um pouco os instrumentos de percussão, nós temos esses sinos. O que pouca gente sabe é que os sinos são afinados. Eles emitem uma nota definida. Esses são sinos fundidos em bronze. Na verdade, se diz que eles são fundidos em bronze, mas a fusão ganha diversos metais. A costela do sino, que é esta curva, é um segredo de cada família sineiro. As famílias que constroem o sino são famílias muito antigas. 400, 600, daí para mais. E eles constroem esses grandes sinos para as catedrais. Aqui nós temos dois sinos históricos. Este é de 1762. A fusão é um segredo que eles guardam. Por quê? Ele tem que atingir determinada dimensão e determinada espessura para seu arpa morta. Um do, um fá, um si. Por quê? Porque quem encomenda pede um som específico. Eles pedem uma tríade, uma dissonância. E isso vai alterar demais o processo da fabricação. Então, cada metal encolhe um percentual. O sino é de 2 a 4% de acordo com a graduação da sua densidade. Neste caso, o sineiro tem que descontar a quantidade que o material vai encolher para ele ter a costela do sino nessa medida. O sino é de 2 a 4% de acordo com a graduação da sua casa. O sino é de 2 a 4% de acordo com a graduação da sua casa. O sino é de 2 a 4% de acordo com a graduação da sua casa.